Fala meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol Hoje eu vou mostrar para vocês É a segunda ou a terceira parte do tanque Do nosso amigo Xuxa lá Da zona rural E ele fez um tanque escavado no chão E rebocou E a gente já mostrou, mostrando os alevinhos A gente já mostrou alguns vídeos aqui no canal E lá Xuxa não cuida dos peixes Lá Xuxa não cuida de água A Xuxa não faz uma eração decente Não faz uma troca decente de água Praticamente está jogado Nós chegamos lá para pegar os peixinhos dele lá E o tanque dele estava praticamente 30% do volume de água E olha lá O tanque está rachado Sem manutenção nenhuma E nós conseguimos pegar ainda 35kg de peixe galera Muito peixe Então lá não é comercial Lá é só para a diversão dele E para ele comer com os amigos lá O Xuxa corta uma cachaçinha lá Uma água E é para a farrinha deles lá E da família dele lá Então vamos mostrar para vocês aí Quem quer consegue Mesmo sem um controle decente Sem um cuidado decente O cara consegue produzir um peixe Não do jeito para a escala comercial Mas assim domesticamente o cara consegue Acompanhe o vídeo aí E até o próximo Olha só Estou dando uma raçãozinha aqui para os meus peixes Eu achei que meus peixes não comiam a ração Essa ração 7 aqui não Os peixes estão comendo bem Botei bastante ração aqui Eles detonaram Então vamos ao vídeo aí galera Um abraço e até a próxima Carme, precisa aguentar levar Nossa, é peixe demais Oh bichão Por onde foi isso aqui Está comendo as crianças Olha que riqueza Fala pessoal Vocês lembram desse tanque aqui Do amigo da gente aí A gente hoje A gente veio aqui Tentar pegar uns peixinhos aqui E mostrar para vocês aí É Você vê que Está bem baixo Ele não deu manutenção O certo desse tipo de tanque aqui É a cada seis meses Dá uma manutenção Ele não deu manutenção não Do jeito que está aí Ele deixou Não mexeu mais E nós vamos ver aí Os peixinhos hoje Você acha que tem peixe aí Júlio? Com certeza tem Se você lembrar disso aí Eu já tirei vários peixes Várias vezes Já tirei aqui uns 500 peixes É? Então hoje nós vamos tirar Mais uns peixinhos E vamos ver aí O que é que sai Ai meus peixes Se eu tivesse colocado Se eu tivesse colocado 500 peixes aqui Dois peixes Você está doido Dois peixes Sem dar comida Está desse tamanho Essa de lábua que eu falo que é a tilapa rosa Ela é grande Ela vira rosa É porque Esse é um macho Entendeu? Na época de acasalamento Ele fica mais rosa ainda Você nem está dando comida Não De pouco Só quando eu venho aqui Eu jogo a comida E quando eu jogo Eu jogo demais Eu não tenho controlado Não tenho controlado Aí galera Peixinho Todo jeito Muito peixe dentro Sem Sem dar comida certa E aqui o cara não gasta com oxigenação não Ele deixa aí uma bombinha Ele tem uma oceanteca que ele comprou aí Mas nem usa quase Depois eu vou mostrar pra vocês aí Farinha perdida As bichas parece que é O certo era esgotar a água Mas E aí Fartura Deixa eu estar com medo dos peixes Que pescador é esse? Isso aqui que corta A mão da renta Você é doido Isso é só Só furar Incha Eu tenho alegria dele Só encosto Tá? Agora é Dago rio Pode jogar daí Não tem problema não As minhas estão todas assim também As minhas tem quatro meses Poxen As bichas é desgramadas As bichas é É não moça Se é que você quer levinha Mas seus pêbidos Elas linhas As ch Hag sudden Tudo igual a essas aí pegou um monte de chefe aí na tarde já peguei a tirada satã no chão o chute você estava uma vez você estava uma vez mais noz você estava uma vez mais noz que negão, finado negão entrou num tanquinho e botando o pé qual que é o negão? julho, negão ele falou, aqui tem traíra e botava o pé nas traíras e começou a tirar umas tabonas quase de dois quilos eu não lembro onde foi não eu só sei que o finado foi o finado do Té-Té a mulher enraba o que nem enraba nada foi o finado do filho estava foi na casa do parente dele não foi noite, pegou nada ele estava mas o cara chegou com um cavalão aí não esse dia foi o cara do cavalo o cara do cavalo ele não vai pescar aí não tem um tanquinho ali pesca lá e o negão pisava tem umas traíra ajeitada aqui nós rindo da cara dele eu lembro que julho estava não estava três quilos eita, agora veio boa hein essa veio boa, por que você não deixa o coisa aí perto? é mais fácil você está escurando a renda? ah não, estou errado aí você está pegando o que aí? vai moço, pode vir você está recurando a renda? você veio com a renda errada? você veio com a renda, depois sai a renda errada? depois sai a renda errada? você vai sair tudo no fantástico hein? bota, 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 é mexe, faz assim, joga tudo dentro do isopor aí, olha que aí não sai, pois é, mas já joga tudo dentro do isopor é vamos encher-se eu só vou falar para você, olha o cara com 10 tanques desses aqui, não precisa nem ter muita água não o cara já me deu um tanque ali, ele abriu ele mandou só comprar a lona que ele tomou conta meu Deus aqui tem mais de 5 é que já tinha um buraco aí, não foi? o cara me fizer vai estar levado moço, é peixe demais mano olha lá Xuxa, vai cair tudo Xuxa tá meio besta não, mas não consegue pegado não vai ficar aqui até meia noite pegando e jogando dentro agora essa aqui deve ser fiota mesmo, não consegue não olha lá Xuxa, olha Xuxa, não sei o peixe manda meio quilo oh meu deus é maior é maior é maior para não aprender a pegar a fesquinha e... mas tá passando lá Xuxa, olha tá, mas Xuxa tá tolão vem 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 deixa eu parar com um pouco de força aqui vem 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 olha Xuxa muito ele é ele tava no meio do tanque lá? você tá indo errado nesse você lembra você tem que encostar na parede você tem que encostar na parede mano você tem que encostar na parede ela grudendo, tudo na parede não é aí mas do raí aonde cavalo é ah onde acabou Vou pegar a boca. Não vem, volta. Volta, volta. Vai, volta. Volta. Vamos, vamos pra cima e vamos pra baixo. Tá bom bonito aí a vozando aí, ó. Olha só um trenzinho desse aqui. Acho que aqui não tem 5 mil litros de água não. Quem? Aqui não tem 5 mil litros de água não. Bora passar aqui, não tem mais de 15. Caracho. Traz o caminhão amanhã, vazio e enche. Eu falo que dá dois caminhões e dá um vídeo a mais. Mas quem sabe é eu, que eu botei um caminhão aqui, um feio no meio. Aí galera, aqui nós pegamos bastante peixe, mas não tem peixe ainda. Tem peixe. Olha lá, olha as bichinhas respirando lá. É que não sei se dá para ver no vídeo, mas... Olha lá. Olha, tem bastante peixe aí. E olha que não tem água não, não tem água e oxigenação. Aqui, aqui deve ter uns 20 quilos no mínimo, né? Você vê galera, ainda ficou muito peixe. Olha, olha. Não sei se dá para ver aí. Olha o tanto de peixe. Os bichinhos estão precisando de oxigênio, né? Xuxa, ele deixa... Ela sem oxigenação e agora... A água está pouca e tal. Mas mesmo assim, ainda tem bastante peixe aí. E olha que ele come peixe igual... Bebe cachaça e come peixe, igual ele estava falando aqui. Cachorro doido querendo comer a... Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Pescarei mais um menino aqui. Foi... Foi satisfatório. Foi só para tirar uns peixinhos aqui, né? Para... Mas ficou peixe demais. Peixe ficou... Ih... Quase um isofô aqui cheio de peixe. É isso aí. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like. E se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like.